E aí galera, estamos de volta com a nossa segunda aula, três minutinhos, coisa rápida, deu tempo ali, lavar o rosto, tomar uma aguazinha e voltar na sequência, tá certo? Para a nossa segunda aula de hoje, sobre biologia, aqui na primeira série do Ensino Médio. Então, deixa eu ver aqui uma música para vocês, para a gente poder entender. No sábado o caba não pode ficar sem uma musicazinha, né? Essa música aqui é dizendo a Juscelene que adora essa música, dizendo ela. Nada mais importa agora, você foi embora e eu fiquei tão só. Sigo sem saber meu rumo, eu não me acostumo sem você aqui. Se eu não tenho mais seu carinho, se eu não sinto mais seu calor. Se eu não tenho mais seu carinho, se eu não sinto mais seu calor. Hoje eu estou tão livre, posso amar a quem quiser, mas nada me interessa, mesmo que eu ofereça, o mundo aos meus pés. Eita, sabadão, meu amigo. Rapaz, José Augusto é tudo de bom, moço. No sábado desse, quando você junta José Augusto e um sábado letivo, ó. Chega gruda, papai. Cadê a galera aí? Rapaz, o pessoal está desanimado, rapaz. Cadê o pessoal de Ipiranga, rapaz? Dá um oi aí. Bora levantar aí a moral, rapaz. Pelo amor de Deus. Santa Maria da Codipe. Cadê a galera aí do YouTube? Ipiranga, eu já estou vendo. Campo Alegre do Fidal que está entrando e saindo, eu acredito que seja algum problema lá no polo. E a galera do YouTube também, hein? Cadê? Está faltando aí a galera do YouTube. Está faltando, rapaz, meu Deus do céu. Vamos para cá, vamos para cá. Vamos ver se eles se animam aqui com o conteúdo. Vamos lá. Bom, sustentabilidade. Olha aí. Sustentabilidade. Olha o que é que você está vendo aí. Eu acabei de dizer para você que sustentabilidade se faz como? Se faz com condições totais de você manter as bases produtivas do planeta. Manter as bases produtivas do planeta. Manter as bases atuais produtivas do planeta. Mas, mas, é conseguir, evidentemente, que você faça uso sem comprometer as gerações futuras. Sem comprometer as gerações futuras. Então, isso é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Sustentabilidade. Sustentabilidade social e cultural é o que? O desenvolvimento e o controle sobre as próprias vidas, compatível com a cultura e os valores das pessoas atingidas, aumentando e fortalecendo a identidade da comunidade. Que, aliás, quando se fala em sustentabilidade, normalmente, o indivíduo imagina que sustentabilidade só esteja relacionada a manter as bases do planeta. Sim, essa é a base, esse é o principal. Mas não é só isso. Nós temos também a sustentabilidade social e cultural. Tá? Muito bem. Sustentabilidade econômica. Olha a imagem aí. Eu acho que ela fala por si, né? O desenvolvimento é economicamente eficiente e os recursos são geridos de forma que suportem as gerações futuras. Gente, é assim que tem que ser. Não dá para você ter, vamos dizer, uma sustentabilidade econômica sem ter condições de se manter um desenvolvimento eficiente, uma administração eficiente dos recursos. de maneira que eu tenha a possibilidade de suportar as chamadas gerações futuras. Possibilidade de suportar gerações futuras. Não tem como. Eu tenho que ter condições de suportar as gerações futuras. Sem dúvida disso aí, sem dúvida. Né? O Marcos Vinícius, ótimo assunto. Marcos Vinícius, esse assunto é maravilhoso, sabe por quê? Porque além de ser uma aula de biologia, é também uma aula para a vida, né? Tantas vezes a gente imaginou ter condições de... Que infelizmente nós não temos ainda, porque nós não temos a cultura da responsabilidade ambiental. Nós não temos. A cultura da responsabilidade ambiental nós não temos, infelizmente. Então, quantas vezes a gente imaginou poder fazer, né? A cultura da, vamos dizer, da responsabilidade da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade social e cultural, da sustentabilidade do meio ambiente. E a gente, muitas vezes, o que a gente vê, a gente vê quase todo dia nos jornais. Quase todo dia. O Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, divulgou um relatório do ano de 2022, a respeito do desmatamento no Brasil. Aí está lá, uma área que aumentou. Poxa, não tem um relatório que você diga assim, olha, nesse relatório aqui, está colocado que uma área que estava desmatada foi replantada. Meu amigo, é impressionante um negócio desse. Você fica triste. Uma área do tamanho do Maracanã foi desmatada. Espécies tais morreram porque viviam naquela área. Rapaz, pelo amor de Deus. Isso é de uma tristeza sem fim. É de uma tristeza sem igual. É impressionante isso. Será possível, rapaz, que a gente não consegue ter uma notícia boa, mas sabe qual é o problema? Nós temos negligência por parte do governo. Não importa se é o poder público federal, estadual, municipal. Negligência por parte do governo. E nós temos principalmente, sabe o quê? Impunidade, sensação de impunidade. Enquanto existir, naqueles que cometem crime, sensação de impunidade, eles vão permanecer, eles vão perpetrar esses crimes. Não tem como. Não tem como. Beleza? Olha aí. Desenvolvimento com responsabilidade. Conservação da diversidade biológica remanescente. Bom, eu tinha que ter preservado a biodiversidade que eu tinha, mas eu não preservei. E agora? E agora, meu amigo, é conservar o que você tem. É conservar o que você tem. Já que eu não tive a condição de preservar enquanto eu tinha. Tem aquela história, aquela frase que diz que a pessoa só dá valor às coisas depois que perde. Pois eu espero que isso não chegue a esse ponto. Mas é capaz do Brasil só aprender a dar valor à biodiversidade que tinha, quando perder. Tomara que eu esteja errado. Tomara. Criação de riqueza de produtos biológicos, como por exemplo, fármacos, alimentos. Outro dia, eu vi uma notícia, se eu não me engano, parece que o Japão, se eu não estou enganado, parece que o Japão, queria patentear o açaí. Rapaz, Janaína Dornelis, volta aqui. Rapaz, você tem ideia do que é patentear um produto que não é seu? Olha o que os caras queriam fazer, patentear um produto que eles não têm. Como é que a pessoa vai patentear uma coisa que nem é nativo do seu lugar? Porque veja, se é do país, do Japão, e só no Japão tem, tudo bem. Mas no Japão nem sequer tem. O cara queria patentear o açaí. Se eu não estou enganado, parece que é isso. Isso aí nós ganhamos nos tribunais internacionais, que não pode ser patenteado porque se trata de um fruto, vamos dizer, genuinamente brasileiro. Imagina aí. Que absurdo isso. Mas é assim. Se nem o próprio Brasil dá valor, imagine mesmo os outros. Outra coisa, fármacos, a quantidade de países que vêm para o Brasil explorar a Mata Atlântica, explorar a floresta amazônica, e dali retirar princípios ativos de medicamento, para depois patentear e vender caro para os países, não está escrito. É um negócio assim, absurdo. Promoção de desenvolvimento sustentável. Restauração dos ecossistemas em regiões que foram devastadas e poluídas. Pode botar na tela, Janaína, por favor. Restaurar regiões. Olha isso aí. Então, aí são pontos importantíssimos. Vamos para a próxima. Professor, sustentabilidade tem a ver com problemas ambientais? Claro. Quanto mais você cria problemas ambientais, maior será o problema para o ambiente se tornar sustentável. Ainda mais se esse problema que você cria for de efeito ou de ação global, como é o caso, por exemplo, do efeito estufa. Gente, o efeito estufa é algo absurdo. É algo assim fora do comum. Não é à toa que nós temos as conferências internacionais, não é à toa que você tem as conferências internacionais, as conferências internacionais climáticas. Porque, professor, exatamente para você poder ter uma ideia do quão complicado está o clima no país. No Brasil, não, né? No mundo todo. O Brasil é apenas... E o Brasil é apenas um recebo... É um relatório também. E aí, sitepodofense... E aí, sitepod-se... E aí, sitepod... E aí, sitepod... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Só que o que você tem hoje é uma liberação de gases de efeito estufa que fazem com que isso que eu acabei de explicar prendam a maior quantidade de radiação e a temperatura da terra e a temperatura da terra, isso também não pode, sabe por quê? porque aquece, sobreaquece, superaquece o planeta, então também não pode, também não pode, você superaquecer o planeta, que é o que está acontecendo atualmente, então os gases de efeito estufa tem uma, vamos dizer, uma implicação muito grande na questão da sustentabilidade, por quê? Quando você aumenta a temperatura da terra, quando você aumenta quando você aumenta quando você aumenta a temperatura do planeta, você tem um problema grave, você ter um problema grave, é perda de hábitas, perda de espécies nativas, perda de colhetas de plantação, enchentes, inundações, diminuição da biodiversidade e por aí vai. Então, isso é o que a gente chama de efeito estufa. Agora, é preciso identificar de onde vem esse efeito estufa. Claro que nós estamos falando de que uma maior parte dele, cerca de 35%, de mudanças com relação ao uso da terra, com relação à energia, com relação à agropecuária, olha aí, as indústrias lançando esses gases aqui, imagina, complicado, né? Olha o que eu falei para vocês como consequência, olha aí, derretimento das calotas polares, desagravamento da segurança alimentar, extinção de espécies e danos adversos ecossistemas, por aí vai. Beleza, galera? Volta para mim aqui, Janaína. Toda vez que a gente finaliza a nossa parte teórica, a gente faz a prática, a gente faz as atividades e eu sempre trago as atividades para vocês. Eu vou colocar a primeira na tela e eu vou ler, destacar aquilo que eu julgo que seja importante e aí eu volto para a gente comentar e dar o gabarito oficial. Primeira na tela, por favor. Julgue os itens a seguir. Nós temos o item 1, 2, 3 e 4. Ao término disso, olha o que eu peço para que você faça. O que que são falsos? O que que são falsos? Então, 2 minutos e eu volto. Eu vou dar 1 minuto nesse e 1 minuto no outro slide. Tá bom? Até já. Tchau. 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 Voltamos. Cadê a galera de Piranga, que não colocou aí o gabarito? Vamos lá. Então, olha só. Gabarito, letra C, 1 e 4. 1 e 4. Portanto, dois, opa, deixa eu voltar aqui, pronto, dois e três estão errados. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza protege características relevantes de diversas facetas, inclusive a cultural, não tem nada a ver com cultural, não tem nada a ver, apenas natural. Três, a visitação de pessoas com objetivos esportivos é possível nas áreas de reservas particulares de patrimônio natural. Não, é um tipo de atividade, aí apenas atividades de outras naturezas, não pode também qualquer tipo de atividade. Questão de número dois, caso os estados do Piauí e do Ceará pretendam construir 250 quilômetros de rodovia pavimentada que venha a cortar uma área de proteção ambiental, uma APA instituída pela União e incluída no território de ambos os estados, mas com a maior área localizada no Piauí, a competência do licenciamento ambiental passa a ser de quem? Hã? Olha o que eu estou pedindo. Competência do licenciamento ambiental passa a ser de quem? Dois minutos e eu volto com o gabarito e também com o comentário. Até já. Legenda Adriana Zanotto 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 que está em apenas um estado, é uma coisa. O estado é que se resolve com a União, tudo bem, não tem problema. Mas quando se trata de algo compartilhado que pega parte de dois ou mais estados, aí a competência passa a ser da União, da Federação. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto